Vamos lá Vamo lá, vamo lá, vamo Vem Oi Eu trouxe a amiga da Cris pra comer aqui, ó Amiga da Cris ali, ó Olha lá Amiga da Cris, olha aí, ó Bora Bora Por que que foi? Assustou, assustou Assustou Vamos lá, toma café agora Toma café Não, não, aqui, aqui, ó Aqui, aqui, aqui é Não é assim, você se vê É extra pouquinho, isso É Itini Itini Um, dois Um, dois E faz assim Vai devagar aí que ela acaba se machucando Ela acaba fazendo xixi Vou cair Tá invertida Lívia 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 Oi Lívia 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 Lívia, você não vai dançar antes? Dança primeiro Aí, você não vai dançar Oi Oi Irmão Tudo Ai, ela tá dançando, Dinho Deixa eu ver, deixa eu ver Você não vai dançar? Ela tá dançando Eu não queria fazer esse tudinho aí, ó Ah, que engraçado Sabe que eu pensei nisso hoje? Você pensou? Eu pensei A hora que o... A tia ligou, né? É mesmo? A história tá muito esquisita Eu cheguei a pensar Ó, a gente já tá aprontando alguma coisa Esse tudinho não vai dar Se não, ela já não ganha presente Eita, meu Deus do céu Eu não acredito Olha Lívia 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 Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Esse é seu Ai, obrigada Não, não, tem mais, tem mais Pega aí Pega aí